Não é fácil esquecer-te, foi difícil perder-te Fomos quadra, aguarela, filme, novela e não foi para sempre Não fiquei indiferente e toda a gente só pergunta por ti E ficam as memórias da nossa história, tudo me lembra, tudo me lembra de ti Maria Treza, fica só mais uma vez, não me deixas de caber essa Maria Treza Qual é a pressa, não me deixas outra vez, fico louco e sem caber essa Maria Maria Treza, não, não te vou esquecer Vou-te vendo por aí e parece estar feliz Desta volta ao mundo, volta ao meu mundo e o mundo gira para ti Lisboa, Barcelona, Buenos Aires, Dominica, viva a vida E ficam as memórias da nossa história, tudo me lembra, tudo me lembra de ti Maria Treza, fica só mais uma vez, não me deixas de caber essa Maria Treza Qual é a pressa, não me deixas de caber essa Maria Treza Não, não te vou esquecer, não me deixas de caber essa Maria Treza Maria Treza, qual é a pressa, não me deixas de caber essa Maria Treza Oh, oh 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 Maria Atreza, quando é a pressa Não me deixes outra vez E coloco isso em cabeça Maria Atreza, não, não te vou esquecer Não, 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 não desapareças Maria Atreza, quando é a pressa Não, 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 não Maria Atreza, não, não te vou esquecer